Um homem foi preso suspeito de realizar o crime de tráfico de drogas em Rondonópolis. A Polícia Civil, representada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF, realizou diligência e prendeu o suspeito pelo crime de tráfico de entorpecentes. Com ele, foram apreendidas 16 porções de substância análoga maconha, embaladas e prontas para comercialização. Diante das circunstâncias, ele foi detido e encaminhado para a delegacia.